Olá, meu nome é Vinícius Mariano, sou professor de yoga e vou orientar a prática do vídeo a seguir. Você pode encontrar no jagat.tv, no YouTube. É uma prática de yoga de nível intermediário. Eu vou passar algumas orientações. Primeira, respiração. Sempre pelo nariz, inspiração e expiração. Segunda, respeite seus limites. Observe seu corpo. Em yoga, a gente trabalha a auto-observação o tempo inteiro. Então, se em alguma postura você se sentir desconfortável, faça ajustes para deixar a postura mais confortável. Lembrando que não é o seu corpo que vai se adaptar à postura, mas a postura vai se adaptar ao seu corpo. Então, respeite seus limites. Se vier dor em qualquer postura, saiba que é um aviso do corpo para que você volte, para que você respeite o seu limite. Ouça o seu corpo. Praticar yoga envolve uma observação interna, da pele para dentro. Então, escute o que o seu corpo está lhe dizendo. Perceba as sensações que cada postura lhe provoca. E quando sentir desconforto em qualquer postura, ajuste. Boa prática. Sente-se confortavelmente. Acomode suas pernas cruzadas, umas na frente da outra. Os isquios. Puxe para trás. Acomode-se. Inspirando, eleve os ombros e expirando, deixe que caiam. Mantenha sua coluna bem ereta. Imagine um fiozinho saindo do topo da sua cabeça, puxando ela para cima. Gire os ombros para trás. Faça um movimento exagerado, ampliando, abrindo espaço. Aproxime sua orelha direita do ombro. Respirando fundo, a cada expiração, deixe que a orelha aproxime um pouquinho mais do ombro. Deixe a cabeça pesada. Inspirando, volte ao centro. Deixe que caia para o outro lado. Mantenha os ombros relaxados, cabeça solta. Cada expiração, relaxa um pouquinho mais. Inspirando, volte. Eleve o queixo e deixe a cabeça cair para trás. Expirando, ceda a força da gravidade. Na próxima inspiração, volte. Deixe o queixo cair sobre o peito. Observe a respiração que chega até a parte de trás do pescoço. Solte a cada expiração. Próxima inspiração, volte. Olhe para a sua esquerda. Respire fundo. E a cada expiração, gire um pouquinho mais o pescoço. Mantendo o seu conforto. Se girar demais, pode tensionar. Gire para a direita, sempre no limite confortável. Mantenha a sua respiração profunda. Inspirando, volte. Faça giros com o pescoço. Embaixo, troca o lado. E vá alternando os lados. Deixe a cabeça pesar. Sempre sincronizado com a sua respiração. Inspire quando o queixo sobe. Expire quando o queixo desce. Mantenha os ombros relaxados. Solte bem toda a musculatura da sua cervical. Embaixo, suspenda o movimento. E volte ao centro. Traga as mãos sobre os ombros. E faça círculos com os cotovelos. Inspirando quando o cotovelo sobe. E expirando quando desce. Mexa bem a articulação de ombros e escápulas. Buscando a sensação de espreguiçar. Embaixo, troca o lado. Afaste bem os cotovelos do tronco. Soltando as mãos. Traga sobre os joelhos. Mão esquerda sobre o joelho direito. Braço direito. Abre na linha do ombro. Leva a mão lá atrás. Pertinho do tronco. Empurre os isquios contra o chão. Elevando todo o tronco acima. Lembre do fiozinho no topo da cabeça. Puxando ela acima. Relaxe os ombros. E nas expirações, caso esteja soltando. Puxe mais o joelho para torcer. A mão de trás pode avançar no sentido da torção. Caso queira torcer mais. Volte inspirando. E faça para o outro lado. Mão direita no joelho esquerdo. Braço esquerdo abre na linha do ombro. Procure seu limite confortável. Empurre os isquios contra o chão. Estendendo toda a coluna. Expandindo o tronco. Abrindo o peito. Nas expirações, avance. Inspirando, volte. Mãos ao lado do tronco. Inspirando, eleve o braço direito. Expirando, gire a palma para cima. Inspirando, alongue, espreguiça. E expirando, incline. Se for confortável, apoie o cotovelo no chão. Se não for, pode deixar a mão apoiada. Mantenha o seu isquio direito firme no chão. Braço pertinho da orelha e o cotovelo bem estendido. Estendendo até os dedos da sua mão. Inspirando, volte. Leve o ar nas costelas. Expandindo na inspiração. E alongando na expiração. Inspirando, volte. E expirando, desça devagar o braço. Gire a palma da mão para baixo. E retorne à posição inicial. Seguindo o ritmo da sua respiração. Repita para o outro lado. Mantenha o isquio no chão. Percebendo se esse lado é diferente do outro. Braço pertinho da orelha, bem estendido. Perceba o alongamento em toda a lateral do seu tronco. A medida que for soltando. Avance. Alongue mais. Queremos ampliar o espaço entre as costelas. Perceber e alongar os músculos intercostais. Inspirando, volte. Expirando, desça. Vamos nos colocar em quatro apoios. Postura do gato. Apoie os joelhos e as mãos. Os joelhos alinhados com o quadril. E as mãos, punhos alinhados com os ombros. Inspirando, eleve a cabeça e cócex. E expirando, empurre o chão. Arredonde as costas. Levando o umbigo lá para cima. Olhando para o seu umbigo. Busque a sensação de espreguiçar. Estamos ampliando os espaços entre as vértebras. Mantendo o seu conforto. Busque ampliar a quantidade de ar que passa pelos seus pulmões. E também a amplitude do seu movimento. Envolva desde o cócex, torácica, ombros, escápulas. Até o pescoço nesse movimento. Perceba que o quadril mexe fazendo o movimento de báscula. A torácica e o pescoço. Parando no centro. Estenda sua perna direita e o braço contrário. Braço esquerdo. Mantenha o alinhamento. O cotovelo direito semiflexionado para não forçar. A cada inspiração, estenda um pouco mais. Alongue desde o quadril até a ponta do pé. Desde a escápula até os dedos da mão. Volte. Inspirando, eleve sua perna esquerda. Contrai coxa e glúteo. Depois, eleve o braço direito. Semi-flexione o cotovelo esquerdo. E alongue. Aumente essa linha horizontal do dedão do pé aos dedos da mão. E a cada inspiração, cresça. Respire fundo. Volte aos quatro apoios. Vamos levar o joelho direito à frente e estender a perna esquerda atrás. Abra a coxa, afastando-la atrás. E dê um palmo de distância entre o calcanhar e o períneo. Desça as mãos ao chão, uma sobre a outra. Apoie a testa sobre as duas. E relaxe. Respire fundo, dirigindo o ar até a região onde alonga. Ou até onde você quiser soltar. Se quiser alongar mais, pode afastar a coxa um pouquinho mais. A coxa de trás, no sentido da abertura. Inspirando, empurre o chão. Volte. E repita para o outro lado. Acomode o glúteo esquerdo no chão. Coxa direita abre. Se a testa não alcançar nas mãos, feche os punhos para aumentar a altura. E apoie a testa sobre os punhos. Entregue-se à força da gravidade. Relaxe a cada expiração. Inspirando, empurre o chão com as mãos e volte. Volte. Vamos ficar de joelhos. Os joelhos na abertura do quadril. Gire os ombros para trás, abrindo o seu peito. E apoie as mãos sobre os glúteos, região da lombar. Deixe a cabeça cair para trás, empurre seu quadril, contraindo glúteos e girando os isquios, apontando os isquios lá para frente. Incline o tronco para trás. Mantenha os glúteos contraídos. E vá escorregando suas mãos devagar. Se for confortável, leve as mãos até os calcanhares e apoie. Mantenha a postura durante o tempo que for confortável. Para voltar, queixo no peito. Contraia o abdome. Leve o quadril sobre os calcanhares. Vamos compensar, fazendo a postura da pinça. Joelhos flexionados, pés unidos. Puxe os isquios para trás. Estenda bem a coluna, cresça acima. Leve os braços por baixo dos joelhos. Contraia o abdome. Leve o abdome na coxa. Cada mão segura o cotovelo contrário. Inspirando, eleve a coluna. E expirando, leve os cotovelos para frente. Leve os calcanhares à frente. Estendendo seus joelhos. Por último, leve as mãos até onde alcançar. Agarre firme. Mantenha o abdome contraído e respire fundo. E respire fundo. Joelhos. Mantendo o conforto na região lombar. Evite forçar a sua lombar aqui. Respire fundo, levando o ar para a lombar. E a cada expiração, solte um pouquinho mais. Suavemente, solte as mãos. Deslize-as pelas laterais. E arredonde, voltando de baixo para cima. Sua coluna, cabeça é a última a voltar. Apoie as mãos atrás do tronco e solte a cabeça. Respire. Descanse. Vamos deitar de barriga para baixo. Decúbito ventral. Deitando de bruxos. Deixe as pernas unidas. Pés unidos. Encaixe o quadril. Gire os isquios para o chão. E una as palmas das mãos. Faça cal e mudra dedos cruzados e indicadores apontando para os seus pés. Abra o peito. Puxe os ombros para trás. Inspirando, eleve a cabeça e o peito. Aproxime suas escápulas. E respire, levando o ar no peito. Mantenha seus glúteos bem firmes, contraídos. E olhe para cima, no meio da sua testa. Caso force um pouquinho a lombar aqui, desça um pouquinho o tronco. Caso force atrás do pescoço, desça um pouquinho a cabeça até que fique confortável. Expirando, volte. Acomode o rosto e os braços no chão e descanse. Apoie o queixo à frente. E as duas mãos, uma sobre a outra, testa sobre as duas. Mantenha os glúteos contraídos, quadril encaixado. E eleve as pernas, mantendo os joelhos estendidos. Inspirando, eleve o tronco até um limite que trabalhe, mas sem forçar a sua lombar. Caso seja forte para a lombar, desça um pouquinho o tronco. Caso seja fácil, suba. Relaxe os ombros e o pescoço, sustentando o peso da cabeça com as mãos. Respire, levando o ar na lombar. Expirando, volte e relaxe. Nas posturas de bruxos, alterne a posição da cabeça por um lado e para o outro, para não viciar a musculatura do pescoço. Traga os cotovelos na linha dos ombros, palmas das mãos à frente. Apoie os dedos dos pés no chão, na parte de baixo de cada dedo. E eleve o quadril, postura da prancha. Gire o quadril para frente. Os isquios apontam para o peito e o abdome bem contraído. Afaste os ombros das orelhas. É importante que o quadril esteja na mesma linha que os ombros. Empurre os calcanhares para trás. Quando você cansar, apoie os joelhos no chão e leve os isquios sobre os calcanhares, relaxando na postura da semente. Na semente, os braços podem ficar à frente ou apoiar uma mão sobre a outra, fazendo a almofadinha para apoiar a testa. Ou então, levar os braços lá para trás. Escolha como fica mais confortável e relaxe e entregue o corpo à gravidade. Inspirando, leve o ar para a sua lombar e expirando, solte da lombar até o pescoço. Estenda os dois braços à frente. Estenda os dois braços à frente, as mãos com os dedos bem separados. Inspirando, volte ao gato. Apoie os dedos dos pés no chão. Empurre o chão com as mãos, girando o quadril para trás, na postura do cachorro olhando para baixo. Desça o peito, perceba a divisão do peso sobre os quatro apoios e faça alterações trazendo os pés ou mãos para frente, para trás ou para os lados, para equilibrar a sua postura. Os isquios apontam lá para o teto e os dedos também empurram o chão. Dedos e palma das mãos. Estenda bem os joelhos e leve os calcanhares na direção do chão. Quando cansar, apoie os joelhos no chão e volte. Vamos descansar, deitando de costas, barriga para cima e abraçando os joelhos. Faça um balancinho, girando para um lado e para o outro, movimento pequeno, massageando as costas contra o chão. Apoie os pés no chão, caminhe um passo à frente com os pés, leve as mãos sobre as coxas, contraia o abdome e eleve o tronco. Tire as escápulas do chão, as mãos vão ao lado dos joelhos. Se for confortável até aqui, eleve os pés até a altura dos joelhos. Experimente trazer os joelhos mais para trás ou para frente, até achar a melhor acomodação da sua lombar no chão, onde ela fica melhor apoiada. Relaxe os ombros, mantenha o esforço somente no abdome. Respire fundo, concentre-se na sua respiração. Quando cansar, volte os pés e depois o tronco. Espreguie-se, estendendo bem os braços e as pernas. Faça giros com punhos e tornozelos. E volte os braços. Vamos fazer a postura do peixe. Deixe os pés unidos, pernas estendidas. Incline a cabeça atrás, abrindo o peito. Escorregue os cotovelos à frente e vá achando um ponto, apoiando o topo da cabeça no chão. Caso seja confortável, manter o topo da cabeça no chão. Relaxe seus ombros. Na postura do peixe, dá para cruzar os tornozelos ao invés de manter as pernas estendidas. Se for confortável, manter o peso da cabeça no chão. Faça a Kali Mudra e leve os braços lá para trás. Seu olhar deve ficar concentrado no ponto no meio da testa. Para voltar, apoie os cotovelos no chão e deslize. Relaxe, percebendo a região da garganta. Vamos preparar para fazer a postura do arado. Apoie bem as costas no chão. Aproxime o queixo do peito. Contraia o abdome. Eleve as pernas, joelhos estendidos. Empurre o chão com as mãos para elevar o quadril. E apoie o quadril sobre as mãos como quem segura uma bandeja. Suavemente, desça as pernas, sem trancos, devagar para trás, levando os pés na direção do chão. Caso consiga encostar os pés no chão, tire a mão do quadril e leve as mãos lá para trás. Caso não encoste os pés no chão, mantenha a mão no quadril. Se levar os braços para trás, tente agarrar os calcanhares ou tornozelos com suas mãos. Diminua o espaço entre os pés e o topo da cabeça, caminhando com os pés na direção da cabeça. Se o apoio no chão estiver sobre os ombros, transfira o apoio para as escápulas. Se a sua lombar estiver sensível, mantenha os joelhos flexionados e se estiver bem, contraia. Da postura do arado, vamos passar para a postura da vela. Volte as mãos, aproxime os cotovelos, contraia glúteos e abdome para elevar as pernas. Por uma postura mais vertical, desça as mãos na direção das escápulas. Mantenha o olhar fixo no ponto. Por uma postura mais confortável, que não force tanto os ombros, apoie as mãos nos quadris. Mantenha os dedos dos pés mais ou menos na linha dos seus olhos. Respire fundo, relaxe na postura. Concentre-se. Perceba a sensação nos pés, pernas e quadril. Para voltar, deixe os joelhos caírem sobre os ombros, peso das pernas lá atrás, volte as mãos à frente, empurre o chão com as mãos e contraia o abdome para voltar vértebra por vértebra no chão. Abraça os joelhos. Abraça os joelhos, relaxe e logo cruze os tornozelos, deixando os joelhos caírem para fora e cruze os braços acima da cabeça, cada mão no cotovelo contrário. Relaxe, perceba as sensações pelo seu corpo. Escute o corpo. Escute o corpo. Abraça os joelhos próximos e desça os dois à sua direita. Sua mão direita pode ajudar puxando os joelhos para o chão. Puxe os ombros mais para cima ou para trás, esparramando o alto das costas e olhe para sua mão esquerda. Respire fundo e faça qualquer ajuste que for necessário para acomodar melhor seu corpo no chão. Inspirando, expanda bem o tronco e expirando, relaxe, solte. Suavemente descruze as pernas, puxe os joelhos para o peito, realinhando o quadril e ombros e volte à posição inicial. Pés na abertura dos isquios, braços abertos na linha dos ombros. Pule o quadril para a direita, cruze a perna direita sobre a esquerda e desça as duas à esquerda devagar. Puxe os ombros para cima ou para trás, esparramando e olhe para sua mão direita. Inspiração ativa, expandindo bem o tronco. Expiração passiva, soltando, relaxando. Entregue seu corpo à gravidade. Perceba se os pés, mãos e pescoço estão relaxando. Observe parte por parte do seu corpo e solte. Deite-se sobre a lateral esquerda do corpo, empurre o chão com as mãos e sente-se. Acomode as pernas da maneira que for mais confortável. Puxe os isquios para trás. Deixe a coluna estendida, ereta e gire os ombros para trás, abrindo o peito. Mão sobre os joelhos, sua mão direita vai manipular o nariz. Dedão, narina direita, anelar, narina esquerda. Os dois dedos do meio, vem na testa. Vamos começar pressionando a narina esquerda e inspirando pela direita. Com pulmões cheios, troque, solte pela esquerda. Inspire novamente pela esquerda, solte pela direita. E mantenha este padrão. Inspire, troque, solte. Inspire pela mesma, troque, solte. Não é necessário pressionar as narinas, um toque leve já basta. Mantenha a sua respiração profunda e deixe que ela tome um ritmo confortável. Se a respiração não estiver confortável, diminua o tempo das respirações. E se estiver confortável, aumente. Conte de dez a vinte ciclos. Sempre que algo lhe distrair, volte a atenção para a respiração. Depois da próxima expiração, solte, volte a mão sobre o joelho e deixe que a respiração volte aos poucos ao ritmo normal. Pare de interferir na respiração e na mente. Observe os pensamentos, percepções, sensações físicas, como quem observa imagens numa tela de cinema. Sem interferir, sem participar do diálogo interno. Traga suas mãos unidas, palma com palma e agradeça o momento presente, aqui e agora. Namastê. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri